Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal pra vocês. O nosso tema hoje é o tudão do ser amado. Nós vamos saber os pensamentos, os sentimentos e a atitude que essa pessoa vai tomar em relação a você. Portanto, traga essa energia dessa pessoa pra cá e vamos ver o tudão do ser amado hoje, tá bom? Então, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada através de gravação de aulas ou gravação de vídeos no mesmo dia através de WhatsApp, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, pessoal, tá dado o recado. Ah, e quero lembrar também do nosso site, né? igossilva.com.br Está sempre na descrição dos vídeos, tá? Lá você encontra dicas de simpatia, dicas de banhos e outras coisinhas a mais. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado, tá bom? Ou notificada. Fizeram as suas escolhas? Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Os dois primeiros, para quem já morou junto, já teve relacionamento sério. Os outros dois, para quem nunca teve nada, é uma pessoa que quer ter alguma coisa com alguém. Ou alguém que já está ficando. Tudão do ser amado. Dê pausa no vídeo, se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou para a opção número 1, meu pai Ogum. O tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e as atitudes dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Vamos para mais uma super tiragem. Quem gosta, respeita o pai Ogum, coloque nos comentários o seu nome. Nome da pessoa que você gosta. Coloque os seus objetivos para que o pai Ogum abençoe a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Vamos ver o tudão do ser amado aqui, pessoal. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vem com o canal Enigma. Aqui está, pessoal. Vou tirar um recado dos anjos também. Para contribuir com a nossa tiragem de hoje. Tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Para você que escolheu a opção 1, do pai Ogum. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você. Bom. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você aqui? Essa pessoa tem um pensamento de amor por você ainda. Tem um pensamento de conversar com você para poder esclarecer alguma coisa que possa ter ocorrido com vocês. Essa pessoa hoje pensa em você com amor, com vontade de estar juntos. Pensa muito em descobrir realmente se você ainda tem sentimentos por ela ou não. Essa pessoa hoje descobriu que tem sentimentos por você. Descobriu que não consegue te esquecer. Essa pessoa ainda tem muito apego. E os pensamentos dela estão em você. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. E hoje ela vê as coisas de uma forma diferente da de quando estava com você. Essa pessoa caiu na real, gente. Essa pessoa hoje tem noção da sua importância na vida dela. É uma pessoa que eu posso garantir para você o seguinte. O que ela sente por você, ao invés de acabar, vem crescendo. Por quê? Esse afastamento está fazendo essa pessoa ver tudo de uma forma diferente. Ou seja, essa pessoa está sentindo falta de você, sente vontade de se comunicar com você. Hoje essa pessoa, ela está mais certa dos sentimentos dela em relação a você. É uma pessoa que te vê ainda de uma forma muito especial. Essa pessoa vê você como uma pessoa sensual, como uma pessoa bonita, como uma pessoa inteligente. Essa pessoa ainda tem amor por você. Ponto. Igor, Igor, e o que ela sente por mim? Bom, preste bem atenção. Quando perguntamos o que ela sente por você, essa pessoa sente amor, sente carinho, ela sente que tem que agir para não te perder de vez. Porque essa pessoa sente que você é uma pessoa importante na vida dela. Ela sente aquela essência do amor ainda. Por isso ela sente um desejo, desculpa, por isso ela sente um desejo enorme de conversar com você. De ter uma conversa franca, uma conversa importante, para poder conduzir ainda o relacionamento de vocês, para quem está tendo algum tipo de notícia. E para quem não tem nenhum tipo de notícia, ela quer ter uma conversa franca para voltar a ter um relacionamento com você. Nem que se inicie através de uma amizade esse relacionamento. Mas sim, ela quer uma oportunidade de ter uma conversa franca com você, para trazer esclarecimento. Porque tem sentimentos por você de amor, tem sentimentos verdadeiros, e de novo fala de uma conversa que ela quer ter com você, porque não consegue te esquecer. Depois dessa conversa, essa pessoa sabe que vai ter que fazer escolhas. E aqui sai dizendo que ela vai fazer essa escolha para poder equilibrar as coisas. Essa pessoa, na linha de sentimentos, sente amor por você, sente desejo, sente vontade de estar com você. Por isso a necessidade dessa conversa. Igor, como essa pessoa vai agir? Bom, eu vejo ela, na hora que perguntamos como ela vai agir, eu vejo ela trazendo algum tipo de notícia para você, movida pelo desejo, pela vontade de estar com você, ela vai agir com rapidez, vai te fazer algum tipo de convite, com outras intenções, essa pessoa tem muito tesão por você ainda, e vai aproveitar a oportunidade que tiver, para poder demonstrar que ainda tem interesse em você. Vai agir com leveza, vai agir com alegria, para poder concretizar a vontade dela de estar com você novamente. Por quê? Essa pessoa sabe que tem que mudar essa situação. Ela sabe que ela tem, que se ela gosta de você, ela tem que trazer uma mudança para essa situação, para não ficar tão longe de você. Entendeu? E ela sabe que tem que deixar o passado para trás, para poder seguir adiante com você. E isso é o que ela pretende fazer. Carta 9 de Ouros fala que que momentos favoráveis já vêm para você, que essa pessoa sabe que está no caminho certo para alcançar o objetivo dela, que é ter você novamente. Aqui ela sabe que ela vai ter felicidade, vai ter êxito, em ter de novo com você algum tipo de relacionamento sólido. Essa pessoa, ela realmente, os pensamentos, os sentimentos e atitudes dela, são atitudes de pessoa que ainda ama, que ainda deseja, que quer estar juntos, que quer reconstruir, que quer resgatar o que vocês vivenciaram. Dependente do tempo que vocês possam estar separados, essa pessoa aqui tem a pretensão ainda de te surpreender positivamente na área amorosa. Pai Ogum fala que essa pessoa aqui, no tudão do ser amado, ela vai tentar uma aproximação com você, porque hoje ela sabe realmente o seu valor. Sem falar que vocês têm uma ligação kármica também, vocês têm uma energia muito forte, não adianta que, por mais que vocês queiram cada um levar a sua vida, uma energia mais forte ligam vocês ainda, porque vocês têm total cumplicidade um com o outro, então a conexão é muito forte. É o que o Pai Ogum manda te dizer aqui na primeira tiragem. Vamos ver qual o recado dos anjos para essa situação. Preste atenção, as bandeiras vermelhas estão chamando a sua atenção. O que isso quer dizer, gente? O universo, a espiritualidade está te dando sinal para você ter atenção nesse momento. se você quer essa pessoa, essa pessoa está vindo até você. Saiba o que você vai fazer para você não perder essa oportunidade. Por que isso? Muitos de vocês estavam querendo ter uma oportunidade dessa há um tempo e agora você vai ter. Se você quer essa pessoa, cuidado com orgulho, cuidado para você não estragar esse momento que você tanto queria. Só você sabe o que é melhor para você, tá bom? Eu só venho aqui ler as cartas e te falar o que as cartas estão te dizendo. coloque o seu nome na corrente de oração para o Pai Ogum, coloque os seus pedidos, as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. Aí você vai concretizar aquilo que você tanto deseja. Mas coloque com fé, gente, coloque com fé. Leva a sério que funciona para muitas pessoas. O canal está cheio de depoimentos de pessoas que estão conseguindo seus objetivos. Seja você mais uma ou mais um uma dessas pessoas aí, tá bom? Lembrando a você, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 12, o número 3 ou o número 4 e participe também de uma tiragem só com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? São cinco perguntas que são respondidas através de gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia, tá pessoal? E fazemos, fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal que é muito importante. Muita gente assiste, mas nem todo mundo se inscreve, né pessoal? Infelizmente, falta um pouco de consciência. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Vamos ver com a manhã manjar aqui a opção número 2, tudão do ser amado. Lembrando que a opção número 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento sério, estão casadas, estão morando juntos ou já moraram juntos. Deixa eu beber minha água. Vamos ver, pessoal, para você que escolheu o número 2, a manhã manjar. Tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos fazer a atitude dessa pessoa em relação a você, meu querido, minha querida, que está vendo esse vídeo. Quero mandar alô o pessoal de Portugal, o pessoal da Inglaterra, o pessoal da Dinamarca, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, o pessoal da Alemanha também. Tati, que está lá nos Estados Unidos, né, Tati? A Sueli da Inglaterra, minha amiga Sueli, muita gente participando do canal Enigma do Oriente. E todo mundo do meu Brasil, esse país maravilhoso, esse país rico de natureza maravilhosa. Bom, opção 2, a manhã manjar. Tudão do ser amado, pensamentos, sentimentos e a atitude. Vamos ver qual é o recado dos anjos para você no dia de hoje. Salve, mãe manjar. Salve, toda espiritualidade. Para você que escolheu a opção número 2, você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Tudão do ser amado, pensamentos, sentimentos e a atitude. Bom, pessoal, aqui na opção da manhã manjar. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Cinco de copas, essa pessoa se sente abandonada ou abandonada sem você. Essa pessoa se encontra desapontada, se encontra arrependida por uma possível separação que vocês tiveram, por um possível afastamento. Essa pessoa está decepcionada com ela mesmo, mas essa pessoa que quando pensa em você, ela acredita ainda na carta da roda da fortuna que as coisas podem mudar ainda. Essa pessoa ainda carrega essa esperança que um novo ciclo ainda vai surgir, ela acredita que o destino vai ajudar você e uma movimentação favorável vai acontecer. Ela acredita muito ainda que você ainda vai recuperar esse amor por ela, até porque aqui sem dúvida nenhuma também é uma relação carmática, vocês têm algo a ser vivido ainda. Eu vejo aqui o renascimento do amor para vocês e essa pessoa também acredita muito nessa possibilidade ainda. Essa pessoa aqui, ela vai tomar algum tipo de atitude para alcançar o objetivo que ela quer relacionado a você. Ou seja, nos pensamentos dela, ela acredita muito no amor de vocês ainda, está desapontada com ela mesma por algum erro que ela possa ter cometido e vai tomar algum tipo de atitude para poder ter uma reaproximação com você porque ainda nutre um grande sentimento por você. E aqui tem possibilidade de volta total. A carta do julgamento fala em volta, em regressos. A carta da Roda da Fortuna fala numa nova mudança que pode ocorrer e vocês se aproximarem um do outro. Essa pessoa pensa nisso, acredita nisso e isso ela fará porque ela está realmente decidida a fazer isso. Tá bom, Igor? Mas o que ela sente por mim? Desejo, amor, paixão, vontade de estar juntos. Essa vontade está dando coragem para ela para tomar iniciativa, demonstrar o que sente por você porque essa pessoa sente muito a sua falta e essa pessoa tem muito amor por você ainda. Vejo que ela vai lutar por você, ela entende que vale a pena lutar por você. Aqui essa pessoa está longe de você, mas vai se movimentar, vai sim ter uma oportunidade onde vocês vão ficar juntos. Na linha de sentimentos, essa pessoa é apaixonada, tem amor por você, tem tesão, tem desejo e não vai simplesmente abrir mão de você assim. Parece que quanto mais tempo passou, agora essa pessoa realmente desabrochou totalmente o que ela sente por você. Por quê? Eu falo isso porque ela vai lutar por você, seja da forma que for. Hoje ela está vendo tudo de forma diferente e vai lutar por esse amor, dependente do tempo que vocês possam estar separados. Como ela vai agir, Igor? Vai te mandar uma mensagem aí para vocês terem um começo criativo. Vai agir até com uma certa imaturidade emocional, ela vai fazer até sem pensar muito, porque pensar ela já está pensando há bastante tempo e está tomando coragem para fazer. Ela vai agir para te trazer algum tipo de notícias e quando ela tiver a oportunidade de estar com você, ela vai se declarar para você. Dez de Copas fala que essa pessoa quer ter felicidade ao seu lado ainda, quer ter plenitude e alegria, ela quer te reencontrar, porque existe amor e ela quer um compromisso com você ainda. Ela pensa e deseja muito nessa situação. Aqui, gente, existe amor, existe vontade de estar juntos, existe o desejo de regressar para a sua vida e essa pessoa vai agir dessa forma. Ela vai agir porque tem sentimentos, ela vai te fazer um convite, vai se declarar para você. A carta da Imperatriz aqui fala que essa pessoa vai se comunicar com você. Aqui não demora, tá, gente? Essa pessoa vai se comunicar para criar possibilidade para vocês realmente ter alguma oportunidade de estar juntos, porque assim que estiver junto com você, essa pessoa vai querer se declarar. Muitos de vocês vão receber uma mensagem dessa pessoa do nada. Tem gente aí que não vinha se falando há muito tempo, do nada essa pessoa vai mandar uma mensagem assim. Você vai até se espantar. Pessoal, é do nada a nota que eu estou falando. Opção 2 da mãe a manjar. Esse foi o pensamento, sentimento e atitude da pessoa que você ama, da pessoa que você deseja ainda. Qual o recado da espiritualidade? Recado dos anjos. Lua de mel. Aproveite a alegria. Gente, essa pessoa ainda vai ser sua, hein? Sua ou seu. Pode acreditar no que eu te falo. Muito difícil que eu erre, tá? Só você olhar nos comentários aí e combina pra todo mundo o jogo, o jogo, né? Mesmo sendo uma energia generalizada, bate com muitas pessoas. Essa pessoa vem atrás de você. Quem acredita, quem quer, quem deseja, coloque nos comentários aí. eu quero, eu posso, eu consigo. Você vai mentalizar essa boa energia e você vai ficar mais atrativo ou mais atrativa. Quem quiser dicas de banho, dicas de simpatias, vai lá no site igorsilva.com.br, tá? Está na descrição do vídeo. Coloque o seu nome pra corrente de oração na Manhã Manjá, coloque o nome da pessoa que você ama e coloque os seus pedidos, as suas afirmações. afirmações. Pessoal, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta da promoção é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos. Todo mundo que faz esse tipo de consulta da promoção aí, adora a promoção. Tá bom? Seja você mais um felizado ou mais uma felizada, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tem vários relatos no canal comprovando o sucesso dos trabalhos. Ora, e aí, minha mãe Oxum, opção três é a mãe Oxum, pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? Alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo, ou alguém até mesmo que você já deu uma ficadinha e você quer saber agora o tudão dessa pessoa aí, tá? Pensamentos, sentimentos, e a atitude, canal Enigma do Oriente, opção três é da poderosa, maravilhosa, mãe Oxum, que a deusa do amor traga pra você prosperidade, amor e saúde, né? Vamos ver o tudão dessa pessoa aí? O tudão do ser amado. Canal Enigma do Oriente, será que essa pessoinha vai querer ficar com você? O que que você acha? Essa pessoa vai querer ficar com você ou não? Falar pra mim. Tudão do ser amado, pensamentos, sentimentos, e atitude. Pessoal, opa, recadinho dois anos, já estava esquecendo do recadinho dois anos. canal Enigma do Oriente, quero mandar alô pro pessoal de Recife, Paraguai, Recife, Goiás, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal de Minas Gerais, Bahia, Natal, Brasília, Niterói, minha cidadezinha gostosa, São Gonçalo, eita, 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 Santa Catarina, Natal. Bom, opção número três da manhã, vamos ver aqui agora quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa que você está conhecendo, que você conhece, ou que você já ficou. Bom, o pensamento dessa pessoa é você, ela não te esquece de jeito nenhum, já tem apego a você, sabe que tem que mudar alguma situação na vida dela pra poder ficar com você, e aqui eu vejo que ela fará isso. Por quê? Ela tem muito desejo por você, tem muito tesão e muitos sentimentos já, muita atração física e uma paixão forte. E isso favorece a conquista. Se a pessoa está encantada ou encantada com você, e ela pensa nisso bastante, em ter alguma coisa séria com você, na linha de sentimentos, às vezes que essa pessoa aqui te vê como uma pessoa muito especial, tem um tesão louco por você, quer ter um encontro íntimo com você, essa pessoa é uma pessoa que ela sabe que logo, logo, essa paixão vai para um outro patamar, ela quer ter uma satisfação sexual com você, ela quer uma harmonia, ela te vê como uma pessoa leal, uma pessoa honesta, já tem sentimentos por você, isso está deixando essa pessoa muito confusa ou confuso. Para muitos de vocês essa pessoa vai ter uma conversa franca e após essa conversa franca ela vai tomar uma atitude que vai te deixar muito feliz, tem sentimentos por você, ela vai te provar isso, o melhor para vocês ainda está por vir, eu vejo essa pessoa aqui, ela não fala muito do que sente, entendeu? Mas ela quer renovar a vida dela e você faz parte desse objetivo, ela vê em você uma possibilidade de construir uma história, de levar um relacionamento mais sério para a vida dela. Aqui, para quem está travado essa situação, vai vir um destravo, essa pessoa vai se entregar, eu vejo ela agindo isso com rapidez, escolhendo você, para muitos essa pessoa pode ter alguém ou saiu de uma situação aonde ela vai realmente escolher você, tá? Essa pessoa tem outras opções, mas ela não quer ninguém, ela quer você. essa pessoa está encantada com você e tem gente que fica atrás dela aí, mas ela só quer saber de você, gente. Essa pessoa está encantada por você e vai te provar isso, tá? Essa pessoa aqui, para algumas pessoas, ela pode até ser casada, mas ela vai realmente se separar para poder ficar com você. Para outras situações, essa pessoa saiu de um casamento agora. Essa pessoa tinha alguém, isso aí é fato ou ainda tem. mas eu não vejo ela ficando com essa pessoa, vejo as coisas dando uma destravada e ela se entregando a você por inteiro. Aqui vem estabilidade, vem momentos felizes, vem celebrações aí, tá? Em ocasiões inesperadas entre vocês. Essa pessoa vai fazer de tudo para poder estar com você mais vezes e essa pessoa, vejo ela lutando por você, tá? Pode ter certeza que você, essa pessoa aqui, tem um caminho muito bom aí para ser convivido juntos. E aqui, a resolução da situação dela, se ela ainda estiver com alguém, não demora muito, tá? Qual o recado dos anjos? Vale a pena esperar o tempo divino agindo na sua vida amorosa. Como eu estou falando, para muitos de vocês, essa pessoa está se separando de alguém ou está resolvendo alguma situação para te assumir. Essa pessoa tem essa pretensão. deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Mãe Oxum abençoe você, abençoe a sua vida e tire todos os entraves, né? A Mãe Oxum é maravilhosa na área do amor, na área da prosperidade, tá, pessoal? E se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o montinho da Mãe Insã, essa outra mãe que é maravilhosa. Ou participe também da nossa promoção das 5 perguntas, onde eu respondo via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, deixa eu beber minha água. Pessoal, vamos agora para a opção número 4 da Mãe Insã. Lembrando a vocês do nosso site, está na descrição do vídeo aí, tá? Lá tem dicas de banhos, tem dicas de simpatias, tem orações, tem tudo lá. Corre lá, canal Enigma do Oriente. O site está na descrição do vídeo, igorsilva.com.br. Opção número 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa, nunca teve nada sério, tá, pessoal? Alguém que você quer ficar, alguém que você já ficou, ou, 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 alguém que você nunca ficou, está conhecendo. Salve minha mãe Insã. Eu a amo, gente. A Insã é tudo na minha vida. Pensamentos, sentimentos e atitudes. canal Enigma do Oriente. Quais são os pensamentos dessa pessoa aí em relação a você, pessoal? Sentimentos. Opa, tem duas cartas, vamos aceitar, né? E a atitude que essa pessoa vai fazer? O que é? 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 Pensamentos, sentimentos e atitudes. Recadinho dos anjos para você. Você está no canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Deixar aqui. Vamos ver aqui com a nossa querida e poderosa mãe Insã. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Para você que escolheu a opção número 4 aqui da mãe Insã. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? A carta da morte fala de inícios, tá gente? Essa pessoa pensa em ter o início de um ciclo com você. Essa pessoa quer ter amor, ela quer ter um renascimento na vida dela amorosa e quando pensa em você, ela entende que a pessoa para ter isso é com você. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem te fazendo um convite aí, tá? Para vocês saírem e nessa saída vai rolar muitas alegrias, muitas felicidades e vocês vão cada vez mais entrar numa sintonia. Tem muita paixão, tem muito fogo aqui, essa pessoa te admira bastante. Essa pessoa aqui eu vejo ela tomando iniciativa, demonstrando mais interesse, ela está tomando força, está tomando coragem para colocar os planos dela em ação. Essa pessoa realmente te vê de uma maneira especial, tá? Ela não quer só transar com você, ela quer algo a mais. Sentimento. O que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa aqui ela não tinha certeza do que estava sentindo, tá? Por isso, para muitos de vocês ela ficava um pouco quieta, não demonstrava muito. Bom, ela já saiu dessa energia, hoje ela sabe o que sente. Na carta 4 de pausa ela sente realmente uma paixão, um amor e ela entende que vocês vão ter momentos felizes, tá? Ela entende que vocês vão celebrar logo logo um relacionamento. Por quê? Essa pessoa na linha do coração ela sente que você é completa. Ela sente que tem amor, tem amizade, tem desejos, tudo isso junto por você. E vejo sim, ela destravando, ela se permitindo esse envolvimento com você. Por quê? A ficha dessa pessoa caiu, ela sabe realmente o que está sentindo por você. O que ela vai fazer, Igor? 6 de ouros. O que fala Cata 6 de ouros? Essa pessoa, o que ela vai fazer é o seguinte, movida pela atração física, ela vai realmente deixar as coisas acontecerem, deixar o desejo e a vontade dela ajudar ela a comandar essa situação com você. Ela vai se permitir se envolver com você. e veja a espiritualidade ajudando vocês a ficarem juntos. Essa pessoa aqui na Carta 2 de espadas fala que ela tem até medo de te perder, por isso ela vai agir com um pouco mais de rapidez para poder equilibrar as coisas e vai se permitir se envolver com você. A Carta 9 de ouros fala que vai vir momentos favoráveis aonde vocês vão sinta o objetivo de vocês alcançado, vai ter felicidade para vocês dois e essa pessoa sabe que está no caminho certo, ela sabe que você representa um caminho de um relacionamento seguro e essa pessoa sabe também que mexeu com o seu coração também de uma certa forma, ou seja, a mãe Anção fala aqui que essa situação irá se resolver com rapidez e logo, logo você vai estar no relacionamento com esse ser amado. Com o recado dos anjos, faça um esforço, grande amor, vale a pena, dar o primeiro passo, gente. Relacionamento. Quem ama, respeita e acredita no que foi falado, coloque rosas para amanhã sã, coloque bastante rosas vermelhas, coloque eu creio, assim será, assim está feito, assim já é, eu posso, eu quero, eu consigo, seja positivo, seja otimista, acredite nas suas forças, acredite na espiritualidade. Se sua vida não mudar, eu mudo de nome, gente. Deus é um só em qualquer lugar, peça ajuda a Deus, peça ajuda a espiritualidade, peça ajuda aos anjos, independente de quem você for pedir ajuda, seja uma pessoa boa, mentalize coisas boas e agradeça por tudo que você está tendo na sua vida e você verá um milagre acontecendo. Canal Enigma do Oriente, um beijo a todos, tchau!